Galera, não é o Portuga que faz as corridas surpresas, mas é o Portuga que colocou o nome da corrida Quinas Invisíveis, mano. Tô até com medo aí, velho. É os portugueses fazendo as corridas muito doidas aí. Vamo lá, Gassit. É, o Gassit ultimamente tá lançando as razinhas aí. Vamo ver, hein. Vai ser se essa corrida vai ser boa, se vai ser ruim, se não vai ser. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o estino. Vambora, mano. E vão ir... Mas eu faço a curva dessa. Vamo ir ter a Câmara Interna. Câmara Interna? Por que Aquinas Invisíveis, Gassit? Eu não quero nem perguntar. Ele colocou um negocinho aqui pra ninguém te importar, ó. Não, não, não. Eu acho que a gente tem de acontecimento de perceber, tem a esquina. Vai ter uma Aquina Invisível, né? É, não faz a curva na parede, eu percebi isso. Ah, mas... É, realmente, realmente não faz, né? Não, fora. Não, você vê aquele piloto da Nascar que ganhou em quinto lugar, né? Ah, mas... Ai, que isso, Wolverine? Não, não. M2 zona braba, velho. Inclusão original? Que isso? Que isso, Zoy? Que isso? Foda o ar! Não fui eu! Não, porque é minha bunda! Eu vou gravar aqui, quer dizer. Fui o QN. Fui eu, vai embora, vai embora, vai embora. Por favor, Wolverine, por favor, Wolverine, por favor, Wolverine, por favor, Wolverine. Perdão, perdão, desculpa. Vamos gritar de novo, Wolverine. Você desculpa. Ah lá, bate na cana. Sério? Uma quilinha ali, mas meu carro não chegou a parar. Ah lá, de novo. Não chega a travar não, velho, dá umas encostadinhas. O meu travou o cara, cadê? Caramba, cacete, você colocou isso aqui tudo no negócio, velho? É possível? Aham. Sério, velho? Misericórdia. Haja paciência, hein? Eu gostei, velho. Fechadão, mano. Ah, é verdade. Não tem cheque, agora eu vou perceber. Pra que cheque? Não tem como cortar, velho? É, velho. Gostei da ideia, mano. Também gostei. Tem seis cheques, acho mesmo. Seis cheques? Mas é, mas o bom é que não dá pra cortar. A galera tem que seguir o negócio aqui, não tem jeito. Eita porra, eu acho que eu matei um português ali atrás e ele tá buscando vengança. Prazer, velho. Procoro. Cacete botando pressão, né? Aham. Gostei dessa ideia, tudo fechado, mano. Nem parece que eu tô no Forza. Parece que eu tô no Bompe Sport, sei lá. É um circuitzinho? É, um circuitzinho, legal. Eita porra. Bateu na quina, né? Agora ele tem rio porque é a skin invisível. Entendeu porque é a skin invisível. Olha lá, mais uma lá. É ele mesmo bateu. Ai, velho, não posso rir não, velho. Minha cabeça tá doendo, velho. Caramba. Vou olhar isso aí, Lloyd. Ah, velho. Mas é... É, duas cabeças não é muito, velho. É, três dias de churraso direto, tomando cachaça. Não dá isso aí. É, cachaçada brava. Ai. Vai, 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 a quina. Ó, Gastrite, aprendeu a fazer esse negócio com HSP? Não. Não. Tá igualzinho, cheio de quina. Não. O que a gente tem que fazer, a solução pra não, pra dirigir bem, é não bater na parede. É. Para com isso, Galo Cego, demônio. Oi, aloca. Não, eu tampo o meu carro todo, pô. Mano, deve ter dado um trabalho pra fazer isso aqui, hein? Para com isso, Galo Cego, diabo. Demorou quanto tempo pra fazer isso? Três dias. Três dias. Três dias, meu amigo do céu. Bom que os meninos já vai pro mercado de trabalho como? Com paciência, né? Menino nada, o cara já é velho. É velho, né? Ele é velho, né? É. Quem é o novinho? 32 anos, Gastrinho. O novinho é quem? Tem um que é novinho. Pô, Galo Cego, pelo amor de Deus, para com isso, véi. Tá vendo? Não é bom, não. Não é bom, não é bom. Só que o que ele tá fazendo? Mas tu tá vendo parecendo um negócio do lado aí, não? Não, velho. Do lado do radar aí, ó? Ele ativou. Ah, você vai precisar ativar essa merda também. Não ativou o quê, velho? Não tem nada, não. Não parece nada do satélite do Galo Cego, não? Ah, tipo, adeus, tchau. Ah, eu tirei essa f... Ah. Olha o Tuca passando. Segura, segura, segura. Segura. Ô, Wolverine, na moral, o Wolverine tem que ter alguma coisa comigo, cara. Não é só com você. Ele tá comigo também. Breguinha. Não, o Wolverine, você tem que jogar na parede e deixar ele um pouco. Mas eu já passei por aqui. Não. Ah. Não, 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 não. Olha aí. Para de me empurrar, o demônio. Eita, que bagulho. É que as paredes é tudo igual, não dá pra saber. Esse. Hop, gritando assim também. Vai doer, cara. Foda, não consigo. Ah, eu bati naquilo. Cara, eu vou te... Também. Exocizar, mano. Na moral. E deixa aí essa aqui, né, amigo. Eu posso. Meu Deus. Segura. 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 Eita, quem caiu? Passando. O bicho tá sozinho lá na pesada, eu tô passando. Passar uma mão na tua cara daqui a pouco. Ele não tá falando nada, acho que ele mutou esse tal. Ah, deve estar comendo macarrão. Barulho, ele tá com barulho na casa dele. O bicho vai comer macarrão, né, velho? Que gosta. O bicho vai comer macarrão. O bicho morrendo, hein. É. Eu aí mesmo, peraí. Mata o bicho, mata o bicho. O meu também, agora que tá lá. O bicho do meu lado, você escuta também, não escuta? Não. Não. Não, não é possível. Mas o bicho faz isso. Eu mutei com umas 3Ds já, porque ele tava latinho. Mas dá pra escutar, não. Alguém travou na parede ali. Linha triste. Linha pra trás. Vou descontar a minha raiva todinha no galo dele. Isso. Segura o galo cego, ele tá com muita vontade aí na frente. É, é claro. Chulera. Chulera. O bicho, na moral, velho. Eu tampo o meu carro. Eita, vazio. Essa mensagem é muito chata, velho. Para com isso, demônio. Não aparece. Porque a mensagem dele, dá erro de não sei o que lá, aí passa uma mensagem gigante que ocupa a tela inteira. Agarrou outra vez. Bora, H3. Tá agarrando aí na quina, né? Segura. Gostei da corridinha, mano. Meu Deus, é boa, velho. Trabalha fazer isso aqui. Ele pode. Ele só faltou botar um... Esse negócio, tipo uns cone que bate, tipo assim, estreita mais em mim. Não, é tipo assim, fazer uma hora que do nada estreita, só passa um carro, tá ligado? Aqueles cone duros. Aham. Já tô a criar a próxima? Ih, deu ideia, velho. É, não posso ficar, né? Ah, é batir naquilo. Caminhão, tá ligado? Botou um monte de caminhão, tipo um acidente. Quebra-mola, quebra-mola podia ter. Só uma pista, né? É. Hein? Mas essa já ficou da hora demais. Caramba, não tem preço esse carro, não, velho. A única coisa que eu achei... É. Não tá... Que isso? Ninguém... Não tem freio, não. Mas eu tentei freio. O Wolverine veio igual, não sei o que, aqui, velho. O Wolverine não tem freio, não, pô. Eu falei, taca o Wolverine na parede e deixa pra trás. Isso que eu fiz. Cara, certo. Na moral, viu, mano? Aí dano essa merda, hein, velho. Vai tomar banho à toa. Não, para com essa bosta aí, velho. Que chato, cacete. Que desgraça. Ele não para, não. Não. Moleque safado. Ah, eu vou bater na parede. Segura. Ah, então ele não tá te ouvindo, velho. Tá ouvindo sim, isso. Isso aí não tá ouvindo. Isso aí é vergonha, né? Vergonha safado isso aí. Às vezes ele não tá ouvindo isso aí. Vai dar banho à toa. É, ele é sem vergonha mesmo. Se ele tivesse... Ah, ele deve estar rindo igual não sei o que lá, porque ele tá mutado. Nossa, prago. Olha lá. Se ele não tivesse ouvindo, ele não tava me mandando, não. Ele ia mandar só uma vez, cara. Ó, português. Me espera aí pelo tamanho. Caraca, mano. Tá bom, gado ali o negócio de quantas pessoas tá jogando. Só tem uma, três, quatro, cinco. Também tá errado. Tem que se apertar algum motel aí, tó. Cala o comboio? Ah, eu apertei pra baixo, ele diminui. Ó, isso é novo? Não, você acha que você botou alguma coisa ali, telemetria. Aperta pra baixo. Quando aperta pra baixo, ele diminui o... Ah, verdade. Isso não. Tu tá sem dano em simulação? Ué, por que que colocou só os caras ali? Poverinho, na moral, viu, mano? Tu é um arrombado, cara. Para de me bater e jogar na parede, demônio. Ele bate porque é ruim, velho. Não, ele bate pro querer. Não, ele bate pro querer. Ah, é? Ele bate pro querer, ele bate pro querer. Mas ele é safado, velho. Porra, mano. Mas ele é safado, né? Depois fica aí, falando, pô, o Lodzinho, como eu controle? Ah, vai, 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 vai pra você ver. Acabou. Que isso, pessoalzinho? Aqui é tanto ódio. Não acha comigo não? Ah, pula. Ah, tem dez, macho, pega 250. Ah, sempre daqui que ele fez isso. Por isso que marcha no final. É que talvez se tivesse mais voceada, na esquerda dava dez mil de coelho. Ele deu um barco, eu tive que pra pular. Ah, é batido com a quina, o demônio do velho. Agora eu entendi porque essa corrida é muito boa. Segura. Gostei da corridinha. Trabalhosa. Ah, eu só não gostei dessa grade de medir no meio aqui, as duas pistas. Passaram ainda, né? É o gastrite, eu tava doido pra matar um aqui. Por que que os caras tamo voltando? Eu não sei por que que os caras voltaram. Eu voltei. Por que que você voltou, cara? Pra pegar o cheque ali. Que bagunça. Eu fiquei na tua frente, hein? Foi melhor você ter voltado? Não. Eu fui, eu fiquei na tua frente, hein? Mas você já jogou essa corrida? Não. Será que você sabia que você tinha que pegar e voltar e não dar rotatória? Porque a primeira rotatória ali deu pra voltar. Só que eu fui reto, fiz o contorno inteiro. Mas ele não tomou a MC. Ele não tomou a MC, velho? É culpa do Vopinic tomar a MC. Esse vagabundo aí, ó. E ele passou. E ele passou. Passa aí também. Ó, corridinha muito top, mano, né? Deve ter dado muito trabalho. Foi três dias pra fazer isso aí. Pra fazer esse monte de parede aí, mano. Ficou legal. Deixa o like aí. Deixa uma nota de 0 a 10 pra corrida do Gastrite aí. O Tuguinha aí. O Tuguinha e o Tuguinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Por que Tugu e Tuguinha? Porque um fala assim, boa tarde família. O outro fala assim, boa tarde família. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Tamo junto. É o Natalio falou aí, ó. Fui.